O Disney Júnior apresenta um momento mágico com Mika e os superpilotos. O famoso ladrão Fred Dedos de Cola está em fuga. E a oficina dos superpilotos parece ser o sítio perfeito para se esconder. O que é, Pluto? Descobri, um vendedor de chapéus. Ai, espera! O dedo de cola usa um chapéu. O Fred Dedos de Cola! Eu acho que tive uma ideia. Pneus de chuva! Este sítio tem tudo o que eu preciso para me esconder. É crã gigante, máquina de comida, até uma banheira com rodas para a minha fuga. Este cheiro serão pipocas? Eu sabia que me cheirava a pipocas deliciosas! Estás com fome, não é? E lá vai! Ei, aquelas pipocas eram duas! Tenho que sair daqui! E não te esqueças das bandeirinhas! Ah, bolas! O dedos de cola ficou colado! Pois é, Mickey! Estes valentes cidadãos exemplares ajudaram a capturar o fugitivo mais procurado. Leva-me para a prisão! Este sítio é muito inseguro! Eu diria que vocês são todos heróis! E não, senhora gente! Muito obrigado! O Donald, o Pateta e o Pluto trabalharam em equipa e usaram todo o tipo de aparelhos para apanhar o astuto Fred de dedos de cola. Continua a ver para outro momento mágico e lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os Superpilotos no Disney Junior. Mickey e os Superpilotos no Disney Junior! Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior!